Teus Olhos Castanhos Teus Olhos Castanhos Teus Olhos Castanhos De Encantos Tamanhos São Raios de Luz Olhos Azuis São Ciúme E Nada Valem Para Mim Olhos Negros São Queixume De Uma Tristeza Sem Fim Olhos Verdes São Traição São Cruéis Como Punhais Olhos Bons Com Coração Os Teus Castanhos Leais Teus Olhos Castanhos De Encantos Tamanhos São Pecados Amém São Estrelas Fulagentes Brilhantes Luzentes Caídas Dos Céus Teus Olhos Risenhos São Mundos São Sonhos São A Minha Cruz Teus Olhos Castanhos E Em Tantos Tamanhos São Raios de Luz Olhos Azuis São Ciúme E Nada Valem Para Mim Olhos Negros São Queixume De Uma Tristeza Sem Fim Olhos Verdes São Traição Olhos Verdes São Traição São Cruéis Como Punhais Olhos Jabons Com Coração Os Teus Castanhos Leais Os Teus Castanhos Leais Os Teus Castanhos Os Teus Castanhos